Paixão Pra machucar Sou cowboy apaixonado E gosto de cervejada Porrazão e cachaçada E um amor pra dominar Hoje eu não pago nada Quem quiser pode pagar Hoje eu caio na folia Hoje eu quero farrear Dançar e beijar na boca Até o dia clarear Chegou o paixão Chegou sem avisar Chegou o paixão Chegou sem avisar Paixão chegou no meu peito E chegou pra machucar Paixão chegou no meu peito E chegou pra machucar Sou cowboy apaixonado E gosto de cervejada Porrazão e cachaçada E um amor pra dominar Hoje eu não pago nada Quem quiser pode pagar Hoje eu caio na folia Hoje eu quero farrear Dançar e beijar na boca Até o dia clarear Chegou o paixão Chegou sem avisar Chegou o paixão Chegou sem avisar Paixão chegou no meu peito E chegou pra machucar Paixão chegou no meu peito E chegou pra machucar Paixão chegou no meu peito Paixão chegou no meu peito E chegou pra machucar Tiago Silva, o rei do forró Eu quero ver são requebrado no salão Os travões tão batendo E levantando coerão Requebra Morena, requebra no salão Os travões tão batendo E levantando coerão Eu quero ver são requebrado no salão Eu quero ver a poeira subir do chão Eu quero ver são requebrado no salão Eu quero ver a poeira subir do chão Eu quero ver se não é quebrado no salão Requebra morena, requebra no salão Os gravão estão batendo, levantando o poeirão Eu quero ver se não é quebrado no salão Eu quero ver se não é quebrado no salão Tiago Silva, o rei do forró Hoje é o meu aniversário Vou arrumar uma morena pra mim Hoje é o meu aniversário Vou arrumar uma morena pra mim Tem que ter perna grossa e ser bonita Além de tudo ter um belo corpinho Tem que ter perna grossa e ser bonita Além de tudo ter um belo corpinho Vai lá em casa, meu amor, vai lá em casa Vai lá em casa que é pra gente conversar Vai lá em casa, meu amor, vai lá em casa Vai lá em casa que hoje à noite eu vou te amar Alô meu amigo Natan Santos Cantor e produtor da ANT Gravações em Mara Rosa Goiás Aquele abraço Hoje é o meu aniversário Vou arrumar uma morena pra mim Hoje é o meu aniversário Vou arrumar uma morena pra mim Tem que ter perna grossa e ser bonita Além de tudo ter um belo corpinho Tem que ter perna grossa e ser bonita Além de tudo ter um belo corpinho Vai lá em casa, meu amor, vai lá em casa Vai lá em casa, que é pra gente conversar Vai lá em casa, meu amor, vai lá em casa Vai lá em casa, que hoje à noite eu vou te amar Vai lá em casa, meu amor, vai lá em casa Vai lá em casa, que é pra gente conversar Vai lá em casa, meu amor, vai lá em casa Vai lá em casa, que hoje à noite eu vou te amar Tiago Silva, o rei do forró Me mande uma mensagem no meu zap zap, eu tô esperando você me chamar Me mande um beijinho com cara de amor, provocando e seduzindo se eu chamar que eu vou Me mande uma mensagem no meu zap zap, eu tô esperando você me chamar Me mande um beijinho com cara de amor, provocando e seduzindo se eu chamar que eu vou Você me diz que sou tudo de bom, que minha foto no perfil tá bem Quero um amigo na real comigo, mas eu tô longe de você meu bem Agora só querendo me ver, dizendo frase pra me encantar Fazendo cara de apaixonante, eu aqui do outro lado querendo te amar Me mande uma mensagem no meu zap zap, eu tô esperando você me chamar Me mande um beijinho com cara de amor, provocando e seduzindo se eu chamar que eu vou Me mande uma mensagem no meu zap zap zap, eu tô esperando você me chamar Me mande um beijinho com cara de amor, provocando e seduzindo se eu chamar que eu vou Me mande uma mensagem no meu zap zap zap, eu tô esperando você me chamar Me mande um beijinho com cara de amor, provocando e seduzindo se eu chamar que eu vou Me mande uma mensagem no meu zap zap zap, eu tô esperando você me chamar Me mande um beijinho com cara de amor, provocando e seduzindo se eu chamar que eu vou Você me disse que sou tudo de bom Que minha foto no perfil tá bem Quero um chamego na real comigo Mas eu tô longe de você, meu bem Agora chora querendo me ver Dizendo frases pra me encantar Fazendo cara de apaixonante Eu aqui do outro lado querendo te amar Me mande uma mensagem no meu zap zap Eu tô esperando você me chamar Me mande um beijinho com cara de amor Provocando, seduzindo, só chamar que eu vou Me mande uma mensagem no meu zap zap Eu tô esperando você me chamar Me mande um beijinho com cara de amor Provocando, seduzindo, só chamar que eu vou Diago Silva, o rei do forró Música Ontem ela me ligou E chorou de sol no sal Implorando o meu perdão Me pedindo pra voltar Dizem que anda tão carente Mergulhada em solidão E só agora percebeu Que o seu grande amor sonhei E ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia em que você saiu Chorei, gritei seu nome e você nem ouviu E por aí sem medo Foi se aventurar O tempo passou, você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor, só outro amor pode durar Já tem alguém no seu lugar Música 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 Ontem ela me ligou E chorou de sol no sal Implorando o meu perdão Me pedindo pra voltar Música E se me anda tão carente Mergulhada em solidão E só agora percebeu Que o seu grande amor sonhei E ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro aquele dia em que você saiu Chorei, gritei seu nome e você nem ouviu E por aí sem medo Foi se aventurar Música O tempo passou, você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor, só outro amor pode durar Já tem alguém no seu lugar Música 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 Tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo pra valer Tá sofrendo, tá sofrendo, tá sofrendo, com saudade de você Tá doendo, tá doendo, tá doendo pra valer Tá sofrendo, tá sofrendo, com saudade de você Música Não sofre por amor, um se for e o outro vem Ele vai sentir saudade, a vida é um vai e vem Não sofre por amor, não sofre por amor, não sofre por amor Não sofre por amor, um se for e o outro vem Ele vai sentir saudade, a vida é um vai e vem Tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo pra valer Tá sofrendo, tá sofrendo, com saudade de você Tá doendo, tá doendo, tá doendo pra valer Tá sofrendo, tá sofrendo, com saudade de você Música Não sofre por amor, um se for e o outro vem Ele vai sentir saudade, a vida é um vai e vem Não sofre por amor, um se for e o outro vem Ele vai sentir saudade, a vida é um vai e vem Tá doendo, tá doendo, tá doendo pra valer Tá sofrendo, tá sofrendo com saudade de você Tá doendo, tá doendo, tá doendo pra valer Tá sofrendo, tá sofrendo com saudade de você Tiago Silva O rei do forró A tristeza fez parada no meu peito A saudade ocupou o seu lugar Desde quando você foi embora A minha vida agora é só nem que pensar Não tenho quem cuidar das minhas roupas Não tenho quem fazer minha comida Se bem que tudo isso eu tava um jeito Mas pra alegrar meu peito é só você Amor da minha vida Não tenho quem me abraça e quem me beije Não tem ninguém pra ficar ao meu lado Não tem ninguém pra me fazer carinho Estou sempre sofrendo nesse mundo Sozinho abandonado Não tenho quem me abraça e quem me beije Não tenho quem me abraça e quem me beije Não tem ninguém pra me fazer carinho Estou sempre sofrendo nesse mundo Sozinho abandonado Tiago Silva O rei do forró Tiago Silva Se for pra você chorar, me chore de prazer Vem chorar nos meus braços que eu choro com você Se for pra você chorar, me chore de prazer Vem chorar nos meus braços que eu choro com você Vou te fazer um carinho, me acordar nos braços meus Me incidiar nos seus beijos, sentir o perfume seu Me acariciar o seu corpo, me queimar no seu calor E aí se quiser chorar, me chore de amor Se for pra você chorar, me chore de prazer Vem chorar nos meus braços que eu choro com você Se for pra você chorar, me chore de prazer Vem chorar nos meus braços que eu choro com você Se for pra você chorar, me chore de prazer Vem chorar nos meus braços que eu choro com você Se for pra você chorar, me chore de prazer Vem chorar nos meus braços que eu choro com você Puxa amigo de verdade Faz a gente enlouquecer O amor quando é verdadeiro Coração não quer saber, me chore de prazer Vem chorar nos meus braços que eu choro com você Se for pra você chorar, me chore de prazer Vem chorar nos meus braços que eu choro com você Se for pra você chorar, me chore de prazer Se for pra você chorar, me chore de prazer Vem chorar nos meus braços que eu choro com você Vem chorar nos meus braços que eu choro com você Tiago Silva, o rei do forró Eu vivo nos bares tentando esquecer Esquecer é aquela que me faz sofrer Tô sofrendo tanto, mas é por amor Quem eu amo tanto o dia me deixou Com a falta sua nas noites de frio Pela madrugada meu mundo vazio Toma uma e outra e a paixão não sobra Volte para mim, minha doce amada Eu já fiz de tudo pra te esquecer Entro no meu quarto, só lembra você Mulher maravilha, todos seus encantos Um dia se acabe, vai chorar um canto Eu já fiz de tudo pra te esquecer Entro no meu quarto, só lembra você Mulher maravilha, todos seus encantos Um dia se acabe, vai chorar um canto Tiago Silva, o rei do forró As vandorinhas voltaram E eu também voltei Pousar no velho ninho E um dia que deixei Nós somos as vandorinhas que vão E que vem à procura de amor Às vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta pra casa batendo as suas asas Com grande dor Igual a vandorinha Eu parte sonhando, mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma vandorinha voando Sozinha não faz verão As vandorinhas voltaram E eu também voltei Pousar no velho ninho E um dia que deixei Nós somos as vandorinhas que vão E que vem à procura de amor Às vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta pra casa batendo as suas asas Com grande dor Igual a vandorinha Eu parte sonhando, mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma vandorinha voando Sozinha não faz verão Nós somos as vandorinhas que vão E que vem à procura de amor Às vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta pra casa batendo as suas asas Com grande dor Igual a vandorinha Eu parte sonhando, mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma vandorinha voando Sozinha não faz verão Leve este show pra sua cidade Fone 62-996-3603-18 Pra todo o Brasil